A TV Câmara realiza o debate eleitoral ao vivo entre os candidatos a prefeito de Sete Lagoas. Será no dia 26 de setembro a partir das 8 da noite. Sintonize o canal 60.2 e acompanhe a proposta do seu candidato. Fique ligado na TV Câmara e na cobertura das eleições 2016.